E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Gameplay. Fazer aqui a gravação do vídeo do jogo chamado Konak's Isles Isle of Sipat. Sipat, ou é Sip... Ita. É Isle of Sipta. Sipat é foda. Então eu vou jogar o modo single player, um jogador só. Mostrar um pouquinho da jogatina desse belo DLC, desse jogo muito bom. Talvez até eu faça mais na frente, também live desse jogo, né? Não sei, vamos ver. Bom, vamos lá, deixa eu ver a última coisa aqui. Vamos lá pro jogo. Começar um jogo novo. Primeiro dia de jogo. Eu ainda não joguei esse DLC. Tô mostrando pra vocês agora e aprendendo a jogar também. Aqui tem as terras do exílio e tem a ilha de Sipta. Então vamos lá na ilha de Sipta. No modo normal. No modo fácil, normal, bárbaro. No modo normal. Ah, vamos lá. O que é a minhação comigo? Não não. O que é a minhação comigo? O que é que... Vai acontecer? Tua tia tia! Tua tia! Tua, tia! Um prisioneiro, capturado por razões desconhecidas, foi para ser transportado para a terra exilada Tudo escuro também O prisioneiro foi levado no centro das orelhas que atingiram Até o fim, até o fim Vou pular essa parte aqui Vou pegar o personagem A raça vai ser... A raça dos... Bárbaros É o bárbaro mesmo, tem outra raça bárbara aqui Bandidos assassinos selvagens... Bom, mas eu vou fazendo tipo Conan aqui Não vou mexer muita coisa não Deixa essa aqui mesmo A voz Essa aqui... O rosto... Olha, eu só neguei no filme quando ele é meio assim e o cabelo meio... Apparelado É meio castanho o cabelo dele no filme Esse aqui tá mais pra vermelho do que... Esse aqui é castanho Com essa eu não vou mexer em nada Deixa eu ver detalhes do rosto Não, não vou mexer nessas coisas não Aqui o Kona é... Um desse parcial Kona é gigante Forte pra caramba Hum... Altura... Praça que eu pra já foi Ponto inicial... Bom, vou iniciar onde? Deixa eu ver... Deixa eu alocar a beira da... Porção oriente da ilha... Perto da antiga colônia Estagiana Nova Luxury... Parece ser perigoso É um bom lugar para começar aqui... Parece ser perigoso Bom, vamos começar num lugar bom para começar... Aqui... Finalizar o personagem... Confirmar... Vamos começar... Ele está... Vê se sair o cabelo roxo mano... Estranho... Parece mesmo... Hum... Ele tem uma opção aqui... Ele pega... O filtro... Da NVIDIA... Vamos ver se fica legal... O jogo fica mais nítido... Eu gosto de pôr esses filtros no jogo que... Suporta... Isso aqui ó... Deixa eu ver... Eu vou botar... Sempre eu boto... Nitidez... Não sei nem se melhorou... Deixa eu ver... Desligando... Olha como melhorou... Olha... Está vendo... Ele sem... Está vendo... A imagem meia borrada... Ele com ó... Está uma nitidez... Nitidez bacana... 30%... Posso aumentar bastante... E eu gosto de deixar bem aumentado... Aqui eu não mexo não... Também tem um outro filtro que eu uso... Acho que é o detalhes... Mas talvez eu nem coloque... Que já ficou muito bom assim... Cadê... Detalhes aqui ó... O detalhe já ficou meio estranho... Aqui também tem nitidez... Tem que tirar essa nitidez... Que já tem uma... Clareza... 70%... Clareza... Pode aumentar bastante... HDR 60... Deixa eu no 60 mesmo... Bloom... 25... Tô bom pra hora de tirar... Né... Vamos ver ele desligado ó... Desligando... Nossa... Parece outro jogo... Ligando... Eu vou deixar assim... Concluído... Aí ó... Tá bem... Bem nítido mesmo... Bem... Muito louco... Matar? Não dá pra matar mano... Matar urubu pra comer... Esse aqui não morre não? Aí ó... O que foi? Tem mais urubu aí pra matar? Cadáver... Tá mandando eu... Que... Usar um saco de dormir... Mas já? Poxa... O corvo ficou paradão aí mano... Ó o outro aqui... Eu preciso de um machado... Pra cortar a carne deles... Vou pegar no caminho logo... Não... Uma picareta... Cinco galho... E... Cinco pedra... O que que tem aqui? É pedra ó... Tem coisa de beber água... Pedra aqui ó... Pedra fi... Pega pedra... Pedra... Preciso de mais pedra... Quantas pedra? Não... Já dá pra fabricar um? Não... Eu acho que... Aquele filtro ali que eu liguei... Vou desligar ele... Esse aqui ó... Tirar fora esse aqui... Deixar só o nitidez mesmo... É... Mais pedra... Vou ir atrás de pedra aqui... É... Mais pedra... Vou ir atrás de pedra aqui... Volta lá, volta lá Pega a carne desses urubos Pão desse, já fabrico o machado também Volta galho Creio que eu não consigo fabricar Tenho galho bastante Bom, picareta já da pra Ih, só tirou pluma Aí, carne podre Putz É, esse bicho tem carne podre, né A carne dele já é podre Que bosta Ah, carne de ostra Não sei nem onde eu peguei isso Ah, ele já peguei até negócio de beber Ó Aqui eu já vi Não Esse é outro Aí a gente vai seguindo o tutorial Pra ir fazendo as coisas aqui Eu to tomando meu café Tá faltando os galhos mesmo Opa Dá pra ver esse canal? Não Podia dar pra pegar armadura desses caras aqui, né Pô, os caras já tá com um golpe e tudo aí, ó Ó uma tocha Hum, dá pra pegar? Não dá Ó Ó Tem pedra isso aqui, hein Desses galinhas aqui, ó Tô com pouco A indiostra é boa Comida Tem pedra E pra bom levar um bocado Pra começar a fazer as coisas Já tem um monte de coisa Precisa ficar coletando Essas pegadas de sangue aqui Essas pegadas de sangue aqui Tem que dar no lobo ali, as pegadas de sangue Tem que dar no lobo ali Esse aqui eu não olhei não Vamos ver Use uma cama de saco pra dormir Opa Tá, vamos pegar uma cama de saco aqui Vou fabricar Barbante Três barbante Um, dois, três Vora 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 Ó o lugar de construir aqui. Casco do vasculhador. Faz os 3K. Tô louco. Tem um lobo ali mano. Outro. Ó oi. Ó o lugar. Opa. O que eu fiz? Joguei fora o negócio. Deixa isso aí pra lá. Depois eu vejo. Vou arrumar um lugar aqui pra botar isso aqui. Vou botar em qualquer lugar aqui porque tá pedindo mesmo. Eu não botava não. Ah tem que enfim. Só no cantinho aqui. Mano ali eu escalar. Olha. Ele escala velho. Da hora em. Me vestir. Comer. O que é? Paro aí. Mandando chutar. Como é que chuta aqui? Tá louco? tem que dar um chute aqui não sei chutar ah, contra me vestir não sei para me vestir, então é para fazer as vestes aqui se vestindo conforme vai construindo a roupa já vai indo direto para o corpo tem que não um sapato já Agora a margem de início dos bens, aonde? Executar uma finalização forte com arma, gaste pontos de conhecimento, talentos É, eu preciso de uma fogueira né, começo de tudo Porém que eu posso, não vou gastar aqui ó, fazer uma arma Olha, pode desbloquear? Não, tem que desbloquear esse primeiro Pronto, vai aparecer aqui, fazer a arma Vou botar só os 5 barbantes Vou logo enfrentar aquele lobo lá Tá aí a primeira arma A espada, pedra né, pedra afiada Ó, tem defesa? Acho que não tem defesa, só se eu tiver escudo Bom, já estou pronto, se eu precisar lutar, coma uma refeição saborosa É isso aí, vamos caçar As fibra aqui Tá pedindo pra eu comer mesmo, tá vendo ali o desenho Opa, já sei quem eu vou comer Será que tem stealth nesse jogo? Vamos fazer um teste Esse cachorro não está parecendo um lobo não É lobo sim Se for um cachorro amigo Não é não Opa, esse aqui é um Com vigor Pô, dois não, mano Ah, merda, dois é foda, hein Já foi Já foi Aqui Aqui eu pego a carne dele aqui Carne de feras Agora eu vou lá Ih, caramba, tem que fazer Eu tenho que destravar a fogueira Aqui, ó Desbloquear Fazer Fazer a fogueira em qualquer lugar aqui Pra vocês Abrir Tem que ter lenha, né Como é que eu divido aqui? Umas dezesseis aqui Coloco a carne Acabei de pegar a carne que já está podre Não entendi, cara Não entendi essa Aqui, ó A carne aposheceu, cara Aqui é nojo, hein Aqui E aquele outro lobo Isso, vem, nenê O que é a carne, cara? Tá caindo no chão? Caraca, velho Caraca, velho Hum Será que tem algum Aqui, ó Aprendiz de açougueira Pô, é isso É isso, cara Desbloquear esse Pra desbloquear o outro Entendi Aqui Tá aqui, pode desbloquear, ó De boots Força É isso É isso É isso aqui É isso aqui É isso aqui É isso aqui Totalidade Total de vigor Total de vigor Por que que eu não consigo desbloquear? Requer nível 1 Requer nível 1 Eu gastei de 2 pontos de 9 Por que que não quer desbloquear? Requer esse Tá Requer esse Tá E esse aqui requer o que? Nada Custo 0 Pô, mano Tô entendendo Tô entendendo Acho que eu já tem isso aqui Aqui, ó Pô, aí é foda, né? Tem que matar outro bicho Vamo lá Vamo lá Daqui a pouco eu morro ele de jeito Ai é Não Não faz isso não Não faz isso não Esfolar o bichinho Que vá Ai caramba Caramba velho Não tem a carne Caramba velho Não tem a carne É claro que eu tô faminto Não tem a carne É claro que eu to faminto Home tudo essa porra Eu vou morrer e não consigo... Mata esse, mata esse... Mata... É o ultimo cara, como é que eu... Como é que eu retiro a carne desse bicho sem... sem zoar ele? Para esfolamento... Será que tem algum talento para isso aqui? Não sei o antidomado, ô louco... Onde você vai? Vai fazer o quê da rola? Vai lá, depois vai de novo no outro dia... Não sei o que vai de novo... É só a segunda cena... Que a 7 é... Ah não... Gaúna Ele teve velho ondeета? Que desfolamento! Que estranho... Ah, não tá aqui a carne do bicho Ah, não tá aqui, ó Ah, pra que que vai pra cá, cara? Porra, nada a ver, mano Onde é que eu pus o... ali Oh, tô quase morto Intoxicação Agora sim a gente faz a carne Não Morrer Aí, ó Ah, agora sim Não recupero sangue, cara Isso que é o problema Preciso fazer bandage Filho de babosa Onde será que eu encontro isso? Meu personagem vai morrer de intoxicação Tô morrendo Tô morrendo O que é isso? Acorde de dormir Onde é que eu já renasço ali? Onde é que eu perdi? Onde é que eu perdi? Já vou manter esse folado em mim Dá pra pegar o meu papapelo? Carne humana, velho Sobrecarga Os braços Mano, que bagulho chato Esse negócio Esse negócio vai pro Pra baixo direto Não posso deixar vestígios Por que que eu já tô com o HP baixo? Desjeito Só vai pagar, né? Hã? Tá onde? Hã? Cê falou o quê? Que lugar que cê vai, ô? Ficando xarope É? Eu não tô conseguindo dividir Fui a outro lugar Hã? Vai a outro lugar Pois é, cara Tem que usar uma tocha Fazer uma tocha aqui Fazer uma tocha aqui Pra vocês Pronto Enfaixa suas feridas Pô É esse que é o problema Tem que achar isso aqui, mano Tem que achar isso aqui, mano Folha de babosa Folha de babosa Folha de babosa não vai ter aqui não Olha lá em cima não Vixi Vem é lobo ali Que sim, meu Imagina com um player atrapalhando Olha lá em cima Pior ainda Olha o tanto de lobo que tem Não sei se eu liguei o filtro 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 Vamos ver se eu acho que essa tá uma folha de babosa Esse aqui não é, esse aqui é mato Fibra Fibra Vai sair fibra 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 Ela é uma folha meio espinhuda Fibra Pelo desenho aqui, ó Ó Tá vendo? Pontinha vermelha Então não é difícil de encontrar não Vou pegar pedra Que ela ali não é Tá se mexendo nesse trem Tremendo Aqui ó Será que é isso aqui? Nossa É glória Glória de azura Folha de babosa E outro filho da mãe ali O filho ali é um bicho, é? Não Não Pedra Só tem essa azura aqui Preciso gente dessas folhas de babosa aí Ah, tem uma entrada pra lá, ó Mas tá cheio de lobo aquela entrada ali Que eu consigo escalar aqui Que eu consigo escalar aqui Eu já vou cortar um caminho gigante Dá pra ver aqui por trás, né? Vamos ver o que que tem aqui atrás, vai Vamos ver Ainda tá subindo isso aí agora não Vai que eu acho essa folha de babosa por aqui Fever Folha de babosa Folha de babosa Folha de babosa Tem um negócio em meio vermelho Um alça ali Um alça ali Caverna fumegante Achei Frutinha Frutinha É furtinha É furtinha, cara Parecia a folha de babosa Tem um negócio em meio vermelho Detalhe Ah, fruta também serve Comer Passeado Passeado É de baixa qualidade Eu posso me zoar com isso aqui Eu preferiria a folha de babosa Ai, é isso que eu não queria Flash Arco E flecha Vamo lá Caramba, mano Cadê o arco ai? Aqui, ó Desbloqueia logo Quase logo Sete barbantes Sete barbantes Vamo fazer o arco Depois as flechas Flecha é o que? Acho que uma das que faz flecha pra caramba Quer ver? Retrogar as flechas Dez ai, ó Mais três Cinco Pronto É o jeito, né? É o jeito, né? Um gole d'água Um gole d'água Sem munição Sem munição Que que é isso aqui, então, ô Cabeção Aí Vamo treinar o arco Ô filha da puta Fiz barulho Fiz barulho e parecia que tinha acertado Babosa aqui, é babosa? Uma frutinha Nossa, como ficou claro demais Nem o que mais E aí E aí E aí E aí Cadê a baboseira, baboseira? De repente aqui tem. Ah! Peguei para atravessar aqui mesmo. Olha! Árvores coloridas. Que que é isso aqui? Hum... Tá me cheirando a ferro. Ui! Não é? É mais se eu tô ficando pesado. Depois tem que vir uma bolsa para fazer. Vamos ver se tem bolsa. Não tá no kit de sobrevivência. Poderia estar onde? Sei lá. Aqui estou eu em busca da babosa. Olha os javalis lá. O que é isso aqui? Um bichão estranho. Essa florzinha vermelha é o que? Anil verdadeiro. O que é isso aqui? Esse é ferro. Certeza. Certeza. Porra de barulha é esse. Esses bichos não é? Ih! É sim! Eles me bica. Ah! Seu filho da puta eu vou te matar mano. Seu cozinho. Ah! É mesmo é? Essa porra! Ai! Não dá para subir. Aqui filha da puta. Eu vou te matar seu cozinho. Vamos seguir em frente aqui. Na procura da folha de babosa. É uma folha diferente ali. Mas não é ela cara. Danil. Eu já percebi que todos os bichos aqui eles... Vai para cima né? É uma ave esquisita. Vai para cima. É estranho essas tremidinhas que está dando no jogo. Veja. Ah! Porra da babosa véi. Porra da babosa véi. Tem bastante ferro espalhado por ai Ai me fudeu A porra Corro tipo Puta que pariu Fabozeira nada Tinha que ser mais fácil de encontrar esse cara A sério Vamos subir mais E ai Pode domar você? A porra até você ataca mano Ave Maria Ignorância desses bichos desse jogo Tem que dar uma bela refeição Nossa Se liga A demora pra matar isso aqui Tem uma bugada Hã? Será que aquilo ali Puta ali as babosas ai Eu tenho que descer por aqui mano Se não der pra descer Também ai Uh Desce Vai Cheio da babosa Tem nada a ver com muito com o desenho lá não Ela é pontuda Mas não tem um negócio roxo igual ta Tá vendo? Babosa é no meio do Na beira desses riachos Dos riachos Agora pega tudo Vamos lá Fazer as bandejas 13 já fabrica logo tudo Agora eu já posso trocar soco com uns Uns bichando ai Enfaixem suas feridas Vamo lá Cadê? Nossa fez agora vei 7 Aí ó Encontrar um abrigo Criar um lar Armazenar os bens É isso Criar um lar? Encontrar um abrigo Criar um lar Vamo ver Tem que destravar esse aqui É o primeiro que destrava Vamo ver Pegar uma babosa Eu sei que você também atacava Não é possível né? Eu não acho que você ta muito sossegadinho não Me dá sua carne ai Ah O sossego dele acabou É o mesmo? Eles são menos resistente a flechada Eita porra Aquele lá que era muito forte velho Ele é um Sundays O que eu quero Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Provação Que pesado Cadê o... Ficou zoado O negócio aqui Ainda tá fazendo isso aqui mano Tem que aumentar meu peso Qual que é? É o força cara Não é? Boa isso aqui Carga Aumentar um aqui pra ver Aí já melhorou Tem muita fibra mano Aliceste de entulho, que porra é essa? Caixote Aqui já tem Vou fazer o seguinte Vou pegar essas pedras aqui ó Já tá no esquema Vou fazer essa parada Seria de entulho o que? Tem cunha feito de entulho Acho que isso aqui é uma caixa né Sei lá Tem no meio aí Vamo ver Vamo ver É nada É sim cara Ficou pra baixo o bagulho Ah caralho Esse aqui não é caixote, caixote é esse ó Peraí ó Eu já boto em cima do caixote ali já era Olha aqui Peraí ó Ih Tch 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 Vou desligar o caixote, aqui ó, o S5 para desbloquear Não, tá errado isso aqui mano, caixa Tudo isso de madeira cara, fazer uma caixa Caraca mano Vamos lá, botar madeira É sem madeira Pesadérrimo Caixa Fazer minha casa aqui na beira do lago mesmo Deixar minha caixa aqui Não dá para botar aqui, pode ser em contato com o solo, então vou por cima daquele bagulho ali Aqui ó, vira Aqui ó, vira Folha de babosa Pelo Aqui eu sempre estou usando para fazer Fazer outra fogueira A fogueira já está aqui comigo Eu não coloquei ainda Esse negócio aqui tem que ficar aqui ó Os novos vão aparecendo para cá Virou voz aqui longe Virou voz aqui longe Puta que pariu Tomei uma carne crua Sou burro também né velho Caralho Se fosse fácil de matar você era bom Se fosse fácil de matar você era bom Fazer uma escada aqui Já que eu fiz assim vai assim mesmo Já que eu fiz assim vai assim mesmo Fazer um Aqui ó Só põe tudo Eu hein Tem escada nossa porra Aqui ó D5 e... D5 Gastei todas as madeiras velho Tem que só deixar aqui não Só que ele bebe... Um tempo É isso ai Cinco Vou colocar aqui ó Para o lado da... Da água Puta merda Tem que fazer outro A entrada da casa vai ser isso ai Encontre um abrigo, crie um lar É, já vamos fazer né mano Já estamos com a mão na massa mesmo Vou pegar aqui e fazer mais uns 5 quadradinhos desse ou 6 Vamos lá Vamos lá Tirar pedreiro Vou botar aqui Já vou quebrando fazendo Hum 1 3 4 5 6 3 5 Só faltou 4 4 aqui não dá mais 5 6 Ué Quando falta um, falta o outro Isso ai Isso ai Vamos colocar logo Barulho estranho isso ai É vai sobrar um ai Vou fazer aqui ó Não dá não é Então deixa quieto Guardar na caixa Não dá para mudar de lugar essa caixa Curar o E Que hierogi é isso Que que é isso aqui então Ah voltar para o inventário Tá vendo Tá tipo aqui ó Coisa tudo lá dentro Não veio tudo para mim De volta Errante Errante Nem sabia que eu tinha pego isso Vai tomar água Olha as paredes Ah 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 Três Deixa eu olhar para lá Os lados Enquanto eu vou deixar desse tamanho mesmo Agora Agora preciso de mais seis Não Preciso de Fazer Uma porta Né Uma porta Fazer Tem um negócio desse com janela não Tem um negócio desse com janela não Não sei Vai ter cara Aqui está a porta Não tem não Não tem não com janela Não sei que na hora que eu for fazer apareça né Um Desse Um 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 Desse Um Desse Um desse, e cinco do outro Dois Dois Caralho Ah mano, vai tomar no cu velho Vamos ver Como é que esse bicho me viu cara, vai se lascar Muito nada a ver isso Muito nada a ver isso Por que eu deixei as coisas em mano aqui ó Vou te matar seu filho da boca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Não era pra fazer mais um desse Tá logo lá Vou mexer no saco esse bagulho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? Mureta 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 Eita Mureta Pesando Mureta Ae, tá pesando tudo aqui Mureta 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 Tchau, tchau. Estou pesadito. Posicionar, auto alinhar. Ajustar. Contra o que? Justo. O que aconteceu ali? Estourou um monte de negócio ali. Bom, é isso. Preciso meu abrigo, preciso botar telhado. Vou guardar esse peso aqui. Isso aqui, isso aqui, não vou usar isso agora. Vou guardar isso. Vou guardar esse espelho. Pedra em uso. Telhado. Oxe, escada de quina. Ampa. Teto. Vamos lá fazer o teto. Vou fazer só esse teto aqui. E depois eu deixo... Vou encerrando a live. Live não. Estou voltando a fazer live, estou confundindo. É... Vou encerrando aqui a game play. Depois que eu terminar esse teto aqui. Pô, tem madeira pra caramba. Tá faltando é... Ali são seis tetos, sei lá. Esse negócio voou aqui. Olha. Ventania. Cadê mano? Não fez o negócio? Oxe. Opa. 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 Acho que é seis tetos. Opa. Eu vou deixar guardado. Eu vou botar o vídeo sem editar mesmo. Já é complicado ficar editando tudo da hora Tem que fazer para completar como um abrigo Aí ó, abrigo, perfeito Não sei se marca no mapa Não marcou não, tá vendo? Deplicado É isso aí, agora eu tenho que pôr o saco de dormir Fazer né Dá para fazer cama Cama de areia dentro não Bloquear aqui a cama Pele, agora eu vou usar pele Cadê? Cadê? Suma cama E o bagulho maior que tudo vamos salvar aqui o ponto de nascimento atualizado e é isso aí galera o encerrando a gameplay por aqui continuarei a segunda parte da gameplay conforme pedidos dos de vocês seguidores está ok muito obrigado a todos fiquem com deus e até a próxima gameplay